Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck, mais uma cirurgia. Sim, essa cirurgia, Mike, é uma cirurgia de epilepsia, hein moço? Epilepsia, fala do jeito português. Epilepsia, epilepsia. E Ju, contém as ilustrações gráficas de cirurgias. Eu quero que você lê pra mim, eu quero que você lê pra mim. Essa é Maria, ó, essa é Maria. Mary. Mary, esta é Mary. Mary tem epilepsia que causa convulsões sobre algumas circunstâncias. Ela tentou diversos tratamentos para parar as convulsões, mas infelizmente nenhum foi eficaz. E os sintomas não diminuíram com o tempo. Como às vezes costuma acontecer com doenças crônicas, a cirurgia é a última opção de tratamento para ela. Entretanto, considerando o histórico dela, devemos primeiro fazer um EEG para ver se Mary está apta para cirurgia. Não, um detalhe. A mulher vai entrar na sala de cirurgia com óculos escuros aqui na bata de roupa cirúrgica, ela tá vendo? Sim, talvez porque você tenha que usar os óculos escuros para se proteger. Não, não tem não, não tem isso não. E que é o cérebro, doutor? Vamos examinar o cérebro de Mary com um eletrocefalograma. Eu sei que isso, hein. A sala do EEG deve ser uma dessas três salas. Essa aqui, galera, é do cérebro. E tem o cérebro, não? Essa aqui, então. Eita, tá vendo? Legal. Selecione os eletrodos na mesa. Eletrodos. Grande eletrodos. Ó, tá, ó, tem dois aqui. Cara, foi mal como a gente. É óbvio que é isso aqui. Não, ó, mas tem dois tipos de eletrodo aqui, ó. Tem um eletrodo, que é um eletrodo só e é grande eletrodo. Vamos passar um crime de barbear, né? Não, você tá falando de eletrodo. Não, você vai levar dano. Não, é isso? É um eletrodo. Bota o eletrodo normal. O que é o eletrodo nela? O que é o eletrodo? O que é o eletrodo em cima do cabelo? Bom trabalho, doutor. Nossa, aqui tem um... O que é isso? Aqui estão os resultados do EEG. Teste cada eletrodo para identificar qual produz maior frequência de onda. Isso nos mostrará onde as convulsões estão sendo mais ativas. Selecione-os para podermos começar a cirurgia. A maior frequência é quando tem a maior ondinha aqui, galera. Deixa eu ver aí. Eita, esse aqui é até estouro, hein? Ficou até vermelho. Então é isso aí, hein? Nossa, muito bem. Nossa, que barulho alto. Muito bem, doutor. É fácil ser médico, galera. Qualquer um consegue ser médico. Cinco anos de faculdade. Igual uma sala de cirurgia. Deve ser uma dessas três salas. É isso aqui, né? Agora essa vez é, né? Acho que é. Vamos começar. Ufa, finalmente, hein? Nossa, essas coisas. Me dá meio denhar a cara dela. Vamos começar com a necessícia intravenosa. Pega a seringa na mesa. Tem mesa aqui não. Vou pegar aqui embaixo, aqui, ó. Igualzinho, olha. Adrenalina e seringa, no final das contas, é a mesma coisa, galera. Estou brincando. Tem que ir com o frasco e o energético. Mano, cadê a veia da manhã? Vocês nem sabem onde é a veia? Cadê a veia? Foi no susto, hein? Foi no susto, hein? Sei que é no susto, hein? Bom trabalho, doutor. Agora devemos esperar um pouco para a anestesia fazer efeito. Quatro segundos, galera. Vocês lembram, né? Um, dois, três, quatro. Pronto, fez efeito. Até parece que a mulher vai fazer rapidamente, sei lá. Dá tempo de fazer alguma coisa em quatro segundos, né? Enfim. Mas é verdade. Quando você pega... Se não me engano, quando eles botam a anestesia em você, eles pedem para você contar até dez. Dificilmente alguém vai terminar até dez. No quinto, ele está dormindo. Você não tem noção de cão que é forte. Um dia eu vou fazer um teste. Quero ver. Inúmero romano ainda. Primeiro precisamos cortar o cabelo de Mary para expor seu scalpo. Pega tesouro, né? Tadinha, o cabelo de Mary é tão bom. Ela tem cabelo amarelo. Nunca vi o cabelo amarelo. Você tem só cabelo lido agora? Corte cabelo de Mary. Eu gosto de mulher com cabelo assim, hein? Olha que bonito. Ah, nem. Fiquei triste, hein? Gostava do cabelo de Mary grande. Agora tem o creme de barbear, ó. Para arratar a cabeça. Ah, nem que triste, hein? Você ia ficar triste, hein? Parece um trem azul aqui do lado. Ah, tem que agitar, né? Eu sou burro. Gita, trem! É a bateria? Agora aplica e vai barbear. Não tem que aplicar lá embaixo. Não tem que fazer a barba. Tem que com o bigodão, né? Caraca! Eu acho que eles exageraram o ponto. Exageraram o ponto mesmo, hein? Eu peguei uma operação para a cena ali, ó. Agora é a lama de barbear. Caramba, exageraram demais. Caraca! Caraca! Caraca, o seu nome do BBB é o quê? Uma espada ninja? Olha só. Você... Olha... Sem lavar ainda por cima. Sem lavar ainda. Deve estar... Fazendo teu bariço. Rasgando a cabeça. O pedaço da cabeça. Tem que deixar a pessoa totalmente careca. Se não me engano, eu achava que... Ah, não. Porque senão ia ficar só... Não, mas se for... Se for... Se for... Se você for para pensar, tem que rapar a pessoa inteira. Porque se eu quero ficar com o quê? Com um... Um lado da cabeça... Rapado, é. Um tufo sumindo, assim. Rapaz, pior que o... Ué, e a orelha? A orelha... O que que você faz com a orelha? Agora o seu condão... Ah, tem que remover, hein? Que droga. Muito bem, agora você vai aplicar a solução antiséptica. Agora você vai aplicar a solução antiséptica. Que que é a solução antiséptica? Tem que pegar a pinça, se não me engano. E o algodão. No yodo aqui, né? Mergulha lá no... Maquiar a era, né? Maquiar aqui pra por mim. Caraca! Tá fazendo escolaração nela? É. A era foi esterilizada. Eu não acho que é a cabeça inteira que esteriliza, mas tá bem, né? Pra mim, isso devia ser um pedacinho, sério. Vamos, pega o marcador. Vou desenhar aqui, né? Caraca, seu recirlo perfeito, hein? Gosto dessa profeta de incisão. O que que seria uma incisão, moço? Será que você é um médico, sei lá, renomado? É uma incisão, você vai pegar a obstruzinha e vai cortar a pedagem do corpo da pessoa. Ai, meu Deus! Ah, quer ser um pedaço de presunto. Tá vendo que as caras cortam presunto? Nossa, que nojo, hein? Nossa, agora tem um tempo. Tem cinco minutos pra realizar a cirurgia. Pega a furadeira. Fazer a obra de novo, né? Nossa, imagina, tipo, você escorrega, atreado. Tem uma grafinha a mais na furadeira, assim. Nossa, que bizarro, hein? Nossa. Nossa, que bizarro, hein? Caraca, que agonia que dá, galera. Precisa de ouvir essa furadeira. Meu Deus. Nossa, galera. Pega a serra cirúrgica. A serra cirúrgica. Meu Deus. Tá vendo isso? Reciclo perfeito? Reciclo perfeito, mimei. Um semicirculo perfeito. Desenhar a lua agora? Caraca, que novo. O César está exposto. A próxima etapa é cortar a dura mater. O que é dura mater, será? É a questão de plástico, sei lá. Né? Bisture novamente. Pega o bisture... Ah, acho que, tipo, além do osso, do crânio, tem outra proteção. Ó, bisturei. Meu Deus do céu. Rapaz, pega a tesoura. Pelo amor de Deus. Sabia que você já vai me cortar o cabelo? Verdade, hein? Nossa, o barulho de utilizar, mas... Olha que estranho. Nossa, um presunto em cima do outro, olha. Muito bem, Deus. O cérebro agora está visível. O cérebro agora está visível. Obrigado, Sus. Não percebi. É, eu não vi não o cérebro visível não, Sus. E aí, a Sus? Ela é enfermeira. Por que ela está me explicando? É, você não fazia ideia. Eu que eu tinha que ter uma senha, Sus. Cortei o cérebro de uma pessoa. Exatamente como funciona o seu ensinando. É, o cara de eletroço. Vai pegar no cérebro? Caraca, que bizarro, hein? Pega a pinça na mesa. O que eu vou fazer? Toque diferentes eletrodos. O cérebro previfica a resposta. Uma luz verde de caralho é que deve ser... Isso é muito, hein? Ó, achei aí, aqui, hein? Clica. Localizamos a área. Localizamos a área que emite a resposta mais forte. A remoção dessa sessão de cérebro irá reduzir as convulsões de Mary. Vou ter que reduzir ela. Só reduzir? Nossa, o negócio está até um tempo ali, hein? Ele quase morreu, hein? Segura a pinça com o pedaço de cérebro. Mentira, eu vou puxar o cérebro dela com a pinça. Cortaram o pedaço de cérebro. Caraca. Eu acho tão sem sentido você cortar o cérebro de uma pessoa e, tipo, a pessoa não, sei lá, ficar... Não sei, enfim. Sem sequelas, né? É, sem sequelas. Nossa, cortou um quadrado ali, o Minecraft, agora. Nossa. Nossa, não dá arrepio, não dá arrepio. Se você sente arrepio, não, é muito bizarro. Pega a pinça para poder você recolocar a Dura Mater. Nossa, recolocar. Você vai ter que costurar isso aí? Você vai deixar um buraco lá no cérebro da manhã? Vai, então. Por isso que eu acho estranho. Na verdade, tem gente, mas, que leva, tipo... Tem gente que perde metade do cérebro devido a alguma cirurgia também e continua viva. Nossa, que bizarro. Eu já vi na internet e tal. Sim, tem uma parte do cérebro que, tipo, ela não é tão efetiva igual a outra. Se não me engano, é a parte direita. Na verdade, se não me engano, dependendo também, vamos por... Se você corta a metade do cérebro, a outra metade que foi removida tinha, vamos por X, funções. Mas a metade que tá lá, pega algumas funções dela, entendeu? Sim. Ela consegue, tipo, fazer coisas novas. Eu não sei explicar. Acho que deu pra entender, entendeu? Deu pra entender, deu pra entender. Ela tá custando. Nossa, a gente que pega um pedaço, sério, tá ligado. Sem querer, né? Nossa, sinceramente, um médico que faz isso, qualquer área mesmo que trabalha... Neuro-surgião, eu acho. Sei lá. Oh, eu acho que é neurosurgião mesmo. Virou a tapioca. Pega a furadeira. Nossa, tem que furar de novo? Nossa, 1 minuto nem tá acabando. Tem EP e corre. Caraca, mas corre aí, hein? Corre aí, mano. Bora, rapaz. Você vai matar a Mary, hein? Vou matar a Mary, não. Corre aí que eu tenho que chamar a Mary pra sair depois, hein? Nossa, que... O estranho é o barulho, velho. Placa cirúrgica, isso agora. Você é um ralo? Ralo de queijo agora? Ai. Mike, não vai dar tempo. Mike, a Mary vai morrer, Mike. Para a furadeira, que é para a furadeira. Pega os clarfusos. Vamos lá, Mary. Mary, você não vai morrer, não, Mary. Fica comigo, Mary. Mike, vai, Mike. Mike, fica com a Mary. Agora não dá para mim com a Mary, não. Fechou, cerra, não. Só aparece o tempo aí, ó. Peguei uma pinça. Pega o presunto. Nossa, que... Pronto, agora não tem como eu morrer, pô. Já fizemos tudo. Peguei a agulha. Pelaçando a barambara. Fui de sutura. Vamos lá, galera. 1 minuto. A bomba vai estourar, tô zoando. Festa velho da bomba enquanto você sai aqui, hein? Vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Fica na cirurgia mesmo, hein? Peguei o grampeador. Caraca, sabia não, hein? Eu tenho igualzinho aqui em casa que uso para guardar papel, enfim. Ué, terminou não? Estamos quase terminando. Peguei a agulha. Tadinho da Mary. Como é que é a cara dela? Tadinho, mas o Mary tá sorrindo, hein? Nossa, que bizarro que, tipo, dá um tempo ainda. Ele já tá tudo bem, já tá... Que isso, Mary? E aí, pronto. Você fez um bom trabalho, doutor. Tenho certeza que a paciente se recuperará rapidamente. Sim. Não sei, eu quero saber se ela vai ficar viva, hein? Ficou viva, ficou viva. Não, mas eu quero saber se ela tem ainda. Peraí, não, ué, que jogo é esse que termina a história assim? Parecendo filme? Não, mas tem que ser. Que eu mostrei a vida dela na polícia hoje. É, e aí, e aí? Ela casou, teve filhos, ela teve epilepsia ainda? Acho que não. Eu acho que não. Epilepsia? Epilepsia? Epilepsia é tenso, né? Enfim. Né. Vamos ficar por aqui, galera. Sim, se você gostou do vídeo, galera, deixe meu favorito. Lembrando que a gente gravou esses dias atrás um vídeo de uma cirurgia também, né? Sim, galera. Foi bem legal também. Está aqui na descrição. E até mais, galera. Tchau! Tchau! Tchau!